Fala meus amores, Vangnello! Mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu estou falando diretamente de Taubaté. Vim aqui conhecer uma rota que chama Rota da Luz, que vai até a Aparecida. Então hoje estou saindo aqui dessa capela e vou percorrer 42 km até chegar à Aparecida do Norte. Então vou fazer essa rota e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então você que tem vontade de vir aqui pra também conhecer a Aparecida, independente da sua fé, fazer os 42 km como eu, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ponto de partida, capela Senhor Bom Jesus do Ipiranga. Então daqui até a Aparecida vou percorrer os 42 km. Gente, essa rota aqui é a Rota da Luz, que é uma rota que o governo do estado de São Paulo fez para que os peregrinos tivessem mais segurança pra chegar até a Aparecida. Então muitas vezes as pessoas iam pela Dutra, mas a Dutra por ser perigosa, eles cuidaram dessa rota aqui. Tem placas, eu vou mostrar pra vocês durante o caminho, as plaquinhas mostrando o percurso. Então vem comigo! Ó gente, durante o percurso todo, vocês encontram essa plaquinha aqui ó, Rota da Luz, indicando onde tem que ir. Agora tem uma estradinha de terra aqui, bora! E pra essa aventura minha, é óbvio que eu não ia vir sozinha né? Ó, o Marcião da Tívoli, que tá sempre com a gente, veio junto. Como eu falei, a gente pega uma estrada, acho que uns 10 km de terra, Marcião. É, uns 10 km de terra. De terra, e muito barra agora nesse momento, por isso que eu diminuí agora. E filmando, ó, vai que eu levo um capote ao vivo aqui pra vocês. E... Não acostumei ainda, gente, correr filmando, tá? Isso aí é pros meninos do canal mesmo. Mas tô fazendo o meu melhor. Gente, não é um percurso pra tempo, tá? Pra performance. Que olha, separa muito assim, diminui muita velocidade. Pra não cair aqui, né? Não escorregar, enfim. Ainda mais porque choveu muito. Não sei se é sempre assim, mas olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus. Ai, ai. Tô afundando. Gente, não dá pra correr e filmar pra vocês. Ela caiu. Eu caí. Olha que cheio de barra. Caiu. Na verdade, eu não caí. Eu afundei naquele negócio lá e não conseguia sair. Depois... Pera aí, eu vou mostrar o tênis pra vocês depois. Agora... Ai, gente. Vocês querem com a aventura? É, toma! E olha essa subida. É subida. É a lama. Bora! Bastante subida. Pra quem vai correr a Serra do Rio do Rastro, eu acho que vale a pena um treino aqui. A gente passou aqui, ó, embaixo da Dutra. E vamos continuar. Pistinha de mão dupla. Não tem acostamento. Então, tem que ser realmente aqui no meio fio. E de preferência contra fluxo, né? Pra não correr o risco de sermos pegos de surpresa. No quilômetro 13, a gente já pega uma ciclovia aqui, ó. Já tem mais gente correndo. Bom dia! Bem? Bem! E aí, má? Favorável? 21. 21k? Tá bom. Tá bom, gente. E, ó, os dois loucos. Ninguém treinou, viu, pra isso hoje. Ninguém. Meu... Meu quilômetro mais longo foi 20. Faz mais de um mês. Acho que você também, né, má? Tá bem, ele fez 20, gente. É. Tudo louco. Tudo louco. Mas é pela fé, gente. É pela fé. Isso aí. Bora. Bora, né? O má tá indo com propósito. Isso aí. Pela fé. Pela fé. Vamos. Encontrei aqui um romeiro, um peregrino, enfim, né? Um caminhante. Um caminhante. Rota da Aparecida, hein? Olha, ele tá vindo de Mogi. Duzentos e... Cheguei cedo em Aparecida, porque eu vou esticar. Vai embora. Vamos embora. Sexto dia, então? Sexto dia. Normalmente são sete. São sete, é. Eu vou fechar em seis. Parabéns. Obrigado. Bora lá. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. 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 nesse calorão que tá fazendo aqui. Falei pra ele, vamos dar uma caminhadinha aí, uns 500 metros. A gente pegou umas subidinhas bem bravinhas lá pra trás. Bom dia! E é isso, gente. Sem neura. Era uma coisa que não estava no nosso calendário. Quem me acompanha sabe que eu tô em processo de mudança, né? Tô mudando de casa. Ontem, eu não vou morar no Sobrado. Eu subi milhões de vezes a escada com roupa, com caixa. Então, tô bem cansada. Mas tá bom. Faltam 12 quilômetros pra terminar e a gente vai conseguir, né, parceiro? Bora! Bora! Bom, já deu uns 500 metros de caminhada. Bora voltar a correr. 37 quilômetros e uma paradinha pra... Ai, que delícia! Uma coquinha, né, gente? Geladinha porque eu mereço. Se até em prova eu tomo coca e eu paro pra tomar água, por que que em treino a gente não pode, né? Diz aí, Marcio. Diz aí. Água de coco. Água de coco, Coca-Cola, as meninas aqui, ó, esse super apoio. Ele aqui também. Essa galera é muito ponta firme, viu, gente? Se não fosse eles, eu já tava desmaiada nessa estrada, nesse sol. Essa aqui é a única sombra em 10 quilômetros, eu acho, que a gente encontrou. 42 quilômetros dentro da Basílica de Aparecida. Muito, muito sol, gente. 42 quilômetros. Obrigada, meu Deus, pela saúde, por tudo, por esse ano que apesar de todas as dificuldades nós conseguimos enfrentar, a Basílica tá aqui atrás e, gente, independente da sua fé, independente do que você acredita, esse caminho é um caminho de fé. É lindo, sabe? Arrepia só de falar. Porque você vê tantas pessoas de fé vindo até aqui e eu não sou católica, mas eu não vejo problema nenhum em estar aqui. Porque Deus tá aqui. Eu consigo sentir a presença de Deus nesse lugar. E eu tô muito feliz. Vim acompanhando o Márcio, no propósito dele, na fé dele, e deu muito bom. A gente veio de boa. Como eu falei, nós estávamos sem treino e foi bom. Sem treinar, no meio de uma mudança, ainda consegui correr 42. 42, nesse sol, tá good. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Obrigada pelo incentivo, pelo apoio, pelo convite, né? Porque o Márcio sabia do meu desejo em fazer os 42, né, Márcio, esse ano. Mas não dava, né? Foi adiando tudo, foi dando tudo errado. Ah, eu que agradeço. E aí ele falou, vamos. Ah, meio no meio da mudança, né? Vamos. Eu que agradeço você ter vindo comigo também. Eu vim com um propósito, um propósito da fé que eu tenho com Nossa Senhora. É uma força incrível que a gente consegue ganhar com ela. Porque diante de todo esse período que a gente passou, tanta gente sofrendo. E a gente veio aqui, eu vim aqui agradecer, me pedir pra todos nós, pra todos vocês. E obrigado. Só isso. Obrigada a você pela companhia. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.